Olá, eu me chamo Felipe, sou brasileiro, moro aqui em Portugal há cerca de um ano e eu tenho uma ótima dica para compartilhar com você. Aqui em Portugal temos a possibilidade de escolher com qual empresa queremos contratar a energia. Por isso hoje eu quero apresentar a você a Gold Energy. A Gold Energy é uma empresa portuguesa que atua há 10 anos comercializando energia aqui em Portugal. A Gold Energy possui as melhores tarifas e você pode ouvir o que eu estou dizendo constando os valores diretamente no site da empresa. Eu, por exemplo, consegui ter uma poupança de aproximadamente 100 euros para o ano no meu contrato de eletricidade. E sem fidelização. Eu fiz a contratação de forma 100% online e digital. A Gold Energy cuida de cada detalhe, inclusive se você for cliente de uma outra comercializadora. Quer saber a melhor parte? A Gold Energy é uma empresa que cuida e se preocupa com o nosso planeta. Com a comercialização de energia verde proveniente de fontes renováveis. Além de cliente, eu também faço parte do time de colaboradores da Gold Energy. Já são mais de 200 mil famílias a poupar na carteira e cuidar do planeta. Acesse goldenergy.pt